Desafio Plante Brotos em Carateras de Bombas 20.000 XP, beleza? Mas antes de eu ensinar vocês, vem em loja de Fortnite, eu uso o código Gabriel Jeff na loja, eu vou ficar muito feliz por me ajudar demais e que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando como uma forma de retribuir a ajuda no desafio, beleza? Então bora pro vídeo. Aí galera, eu já tô aqui na partida, vamos aqui, vamos e bora lá, beleza? Pra você fazer esse desafio é bem simples, bem fácil, só você tá caindo aqui nesse local que eu estou mostrando pra vocês aqui, ó, aqui do lado dos Joneses, beleza? Vamos cair lá e vamos completar esse desafio. Antes, vou falar só uma coisa pra vocês, eu tô com um canal de realidade virtual, mano, se chama Gabriel VR, depois dá uma passada lá, eita, mexendo o mouse ali, tá na descrição, ou você pesquisa aí, Gabriel VR, meu canal de realidade virtual, dá uma passada lá, mano, tô postando um vídeozão insano, velho, tô muito feliz com aquele canal, tá dando tudo certo, graças a Deus, tô dando uma passada lá naquele canalzinho, beleza? Que a galera tá curtindo bastante, beleza? Bom, galera, tô caindo aqui no primeiro local, que o primeiro local fica bem aqui. Ó, já temos aqui o primeiro. Basicamente, eu vou tirar a printzinha aqui pro nosso, nossa capa do vídeo. Basicamente, você vai pegar aqui o primeiro, beleza? Aí depois, aqui eu não peguei porque eu tô numa partida privada, né? Padrão, daquele jeitão. E bom, o próximo, galera, vai tá bem aqui na frente. Vamos ir pra lá. Calmou, calmou, calmou. Aqui, ó, o próximo tá bem aqui em cima, beleza? Só vim pegar. Fica bem nessa parte aqui de cima. E o próximo e o último fica aqui. Só vim aqui e completar o desafio tranquilamente, beleza? Não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e, se possível, usa o código GABRIELGF na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando aí na loja de itens do Fortnite, beleza? São três locais, acabou, é isso aí. Bom, galera, agora passa aqui na direita embaixo, beleza? Que tem o meu vídeo de realidade virtual. Dá uma passada, mano, sai um pouco do Fortnite, velho. Vai assistir alguma outra coisinha legalzinha, velho. Vocês vão curtir, velho, eu juro pra vocês, velho. Vocês vão gostar, depois vocês me falam o que vocês acharam, beleza? Bom, dá uma passada aí, o vídeozinho tá aqui na direita embaixo e também aqui na esquerda embaixo tem meu canal, Gabriel, velho. Clicou aqui no vídeo, tamo junto, fiquem com Deus. Até a próxima live, falou!